Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Eu sou Helena, Helena Pantaroto, sou enfermeira estomaterapeuta, trabalho com pessoas com histomia desde 2001. É um prazer estar aqui com vocês para a gente compartilhar alguma coisa da nossa prática diária com o atendimento dessas pessoas que usam as bolsas coletoras, de colostomia ou de iliostomia, tá bom? Então a gente vai fazer uma demonstração de como usar, como recortar e como colocar as bolsas, né? Eu não tenho vínculo com nenhuma das marcas, nenhuma das empresas, a gente usa um pouco de material de cada uma das empresas, grande parte do material é recortável, então ele tem uma marcação aqui para a gente recortar, nós vamos falar do recorte também e da mensuração do estômago. O importante é que todas as bolsas elas precisam ter essa resina sintética, essa resina é um hidrocolóide que protege a pele para a pele não ter contato com o efluente, efluente as fezes ou urina, principalmente nas iliostomias, porque o efluente da iliostomia é uma uma fezes, as fezes são mais amolecidas, elas têm muita enzima digestiva e elas queimam muito a pele, então todo cuidado com essa pele é importantíssimo. Quando a pele não está lesionada, muitas vezes a gente só indica o uso de uma pasta, né? Também de hidrocolóide bem aqui ao redor do recorte para melhorar a adesividade por causa da umidade. Outros adjuvantes, outros produtos a gente só deve usar se tiver algum problema na pele. Se a pele estiver boa, tiver tudo em ordem, normalmente não é necessário nenhum adjuvante a mais, tá bom? Então, olha, vamos começar aqui, então eu tenho dois estomas aqui para a gente fazer alguma demonstração. Então, normalmente as iliostomias, muitas vezes elas são assim, elas são um pouquinho menores, mais fininhas e o que a gente gosta é que elas sejam protusas, elas sejam para cima da pele, porque quando o efluente sai aqui, ele já cai dentro da bolsa e não corre risco de machucar a pele. Isso aqui não tem sensibilidade nenhuma, que é a alça intestinal, então a gente pode manipular, pode mexer, que não tem problema. Aqui é que quando está lesionado vai ter bastante dor. Normalmente a iliostomia é desse lado e a colostomia é desse lado. Aqui está só por uma questão de tamanho de bolsa. Então, quando a gente tem uma estomia e a gente vai trocar o material, a gente vai limpar essa pele, então a gente pode usar água com sabonete, de preferência um sabonete mais acidificado, mas se não está em casa, está fora de casa, pode ser um lencinho umedecido, depois passa um pouquinho de água, enxuga sem esfregar a pele. Nós temos que tratar essa pele da melhor maneira possível, para ela não ter nenhum tipo de lesão, nenhum tipo de irritação, não ficar fragilizada. Então, a gente vai sempre batendo para enxugar, para limpar, para não fazer a esfregação, tá bom? É importante que a gente imessa esse estoma. Então, aqui, olha, ele está muito grande. Se eu fizer o recorte desse tamanho, está muito grande. Aqui está muito pequeno. Aqui, olha, então o tamanho do meu estoma aqui é de trinta e oito milímetros, tá? Aí eu vou medir. Aqui ele está circular, mas eu posso ter um estoma assim, que não seja circular. Então, eu vou ter que medir essa largura dele, essa altura dele, para eu fazer o recorte exatamente nesse molde, nesse modelo. Às vezes, um lado é pequenininho, outro lado é grande. Então, eu vou medir o lado grande, vou medir o lado pequeno, vou medir aqui e vou tentar fazer o recorte o mais fiel possível, para não deixar, eu falo, nenhuma pelinha na janela, tá bom? Então, eu, aqui a minha bolsa já está recortada, então eu medi aqui trinta e oito, eu vim aqui, risquei na minha placa e recortei. Para eu colocar a bolsa, quando eu tenho uma bolsa transparente, eu enxergo se eu fizer assim, mas eu preciso treinar, porque eu posso querer uma bolsa opaca, que eu não enxergue nem o estoma, nem as fezes aqui dentro. Até eu aprender a lidar, é importante que ela seja transparente, mas depois que eu aprendi, que eu já sei, que a minha pele já enxerga o que está acontecendo, eu não preciso ver com os meus olhos, a minha sensação, a minha sensibilidade, me avisa que ela vazou, que está na hora de trocar, tá bom? Então, a gente vai puxar o plástico para fora, aqui, nós vamos dobrar a plaquinha no meio, vamos segurar com uma mão, com a outra mão a gente vai apertar o abdômen, até conseguir visualizar aqui, eu falo a bundinha do estômago, até eu conseguir enxergar aqui. Então, eu aperto quanto for necessário e vou conectar aqui. Quando eu tiro a proteção, né gente? Coloco aqui, aí eu vou soltando essa mão e ela vai entrando na janelinha. Aí eu palto aqui para ver se ela está toda aqui na janelinha. Se está tudo certo, eu vou fazer uma massagem para ela aderir bem na minha pele. Caso a bolsa tenha um micropor, né? Aquela adesiva microporoso, depois que eu vou tirar. Eu não tiro os dois adesivos antes de colar, tá? Senão fica muito difícil. E nunca esquecer de colocar a presilha. Sempre que eu for colocar a bolsa, eu vou pôr de baixo para cima, tá? Porque eu estou enxergando. E para eu tirar, eu vou tirar de cima para baixo. Eu vou tirando devagarinho. Eu nunca puxo a bolsa. Eu seguro a bolsa e vou apertando a pele para ela ir soltando devagarinho, tá certo? Pessoas que têm muito pelo no abdômen podem aparar os pelos, porque senão essa depilação dói. Muitas vezes a gente vai trocar a bolsa do casamento e fala não, pode arrancar. Não pode. Não pode porque esses telhinhos que a gente arranca, né? Além da dor, ele pode dar uma foliculite, forma um pouquinho de pulso, uma umidade em volta e a próxima bolsa não vai colar, tá bom? Se eu tenho uma lesão na pele, eu vou lavar com o sabonitinho, vou enxugar batendo um pouquinho. Vou colocar, vou limpar, molhar com água de novo para tirar o excesso do sabonete, né? Que ficou na minha pele. E se tem lesão, eu não vou enxugar. Eu vou pegar o pó de hidrocolóide, que também é fornecido nos polos, né? E vou colocar um pouquinho do pó tudo aqui. Vou bater para ele colar. Se eu tiver o spray, eu vou aplicar uma camada do spray para selar esse pó na minha pele. vou passar uma camada de pasta aqui em volta e vou colocar a bolsa da mesma maneira, tá certo? Para recortar a bolsa, a gente sempre fala que qualquer tesoura é capaz de cortar. Aqui. A beiradinha da tesoura mastiga a bolsa, fica toda irregular, mas aqui ela vai bem. Se é bolsa de uma peça, eu preciso puxar a bolsa para colocar a tesoura inteira aqui dentro. Se é uma plaquinha que eu vou colocar, eu venho aqui e vou recortar. Então, essa mão vai fazer esse movimento com a tesoura e essa mão vai girar a minha plaquinha. Então, eu venho aqui, ó, e com essa mão eu vou só fazendo esse movimento e com essa aqui eu vou girando a plaquinha, tá vendo? Então, ela vai cortando aonde eu deixei riscado, que é o tamanho do meu estômago. Quando é a plaquinha, eu não tenho problema de visualizar. Então, eu não consigo fazer as coisas no espelho, mas eu aperto a barriga, eu consigo. Tiro a proteção, ponho aqui em volta um pouquinho de pasta e eu consigo colocar a plaquinha aqui e apertar bem aqui em volta para ela colar. No caso das ileostomias, o ideal é fazer essa troca, depois que a gente já sabe os dias que duram, fazer essa troca no período que ela não tá falando, que ela não tá conversando, que ela não tá funcionando. Normalmente é de manhã antes do café da manhã. Aqui a gente tem um outro estômago que ele é protuso e a gente vai colocar uma bolsa que seja opaca. Eu vou fazer a mesma coisa, vou limpar a minha pele, vou enxugar a minha pele, vou tirar o excesso do sabonete com água limpa, água da torneira. A gente não precisa de gás, a gente não precisa de soro, é água e sabonete. Se quiser tomar banho assim, sem nada preso na pele, não tem problema, desde que não esteja funcionando, senão suja tudo o banheiro e tem que limpar o banheiro de novo. Mas de manhã, pois hoje é dia de trocar, antes de tomar o café dia da manhã, tira a bolsa, toma um banho, lava bem tudo, enxuga direitinho e daí coloca a bolsinha. Então aqui é a mesma coisa, a gente vai tracionar aqui pra trás, vai dobrar no meio e eu vou colocar aqui. Quando eu aperto aqui até eu enxergar aqui. Como ele é muito protuso, eu posso pegar um paninho ou mesmo na gás, dá uma apertadinha nele que ele vai entrar, ele retrai. E aí eu passo aqui e vou pautar pra ver se ficou bom. Então ó, eu coloquei e ó, ficou certinho. Então toda a minha pele ficou protegida com a plaquinha e quando o efluente funcionar ele vai cair direto na bolsa, tá bom? Então é uma forma muito simples, é só dobrar, porque muitas vezes a pessoa precisa do espelho. O espelho dá certo quando a bolsa é convexa de uma peça, mas daí ela tem que ser transparente pra você conseguir olhar no espelho se tá certo isso daqui. Porque a bolsa convexa a gente não consegue dobrar dessa maneira. Com o tempo a gente consegue ir olhando por cima, né? E vendo se tá abarcando o estômago e colar. Mas isso vem com uma prática. De qualquer maneira, o que eu queria passar pra vocês é essa possibilidade de vocês trocarem a bolsa sozinhos, né? Eu acho que o que dá mais autonomia pra gente, a gente não precisar de um cuidador pra coisas básicas, né? No começo tá cheio de ponto, tá com dor, tá com todo o trauma cirúrgico, né? Tanto físico quanto emocional, a gente precisa bastante de ajuda. Mas na hora que você entra no banheiro, fecha a porta e sai com a bolsa trocada, você se refaz, né? Você volta a ter autonomia, você volta a ser dona de você, o cocô volta a ser só seu. E isso dá uma tranquilidade muito grande, faz muita diferença na vida. Então, eu espero ter ajudado. Esse vídeo vai ficar disponibilizado. O meu e-mail é hpantaroto.com. Eu tô à disposição. Vocês também na DI Brasil podem me localizar. Eu posso, a gente pode fazer chamada de vídeo, pode dar qualquer tipo de orientação. Eu tô à disposição e é sempre um prazer atender algum de vocês, tá bom? Muito obrigada.